Fala família, tudo bom? Tô com o cara mais feio da Guimarães Motos, esse cabra aqui ó, você é feio demais, velho E aí galera? Fala aqui na frente dos meus inscritos, você disse que eu queria, que eu tinha que sentar um negócio duro aqui, não sei o que Fala aí, vai, vai, vai Ramos, esse aqui é meu querido Ramos, que vendeu, me vendeu uma vez só, mas eu tô com esse cara aqui ó Fala moçada E esse aqui O dono da zorra toda Chegando aqui, procura Lúcio, procura Ramos, Maurício, Maurício, se eles não resolverem, vem falar comigo Essa é a diferença né, o dono tá aqui também pra fazer negócio E o dono amigo, é motociclista, eu sei o que você motociclista precisa, eu tô aqui pra atender vocês E tem jogo, não tem? Sempre tem conversa? Claro que tem Sempre tem né? Tem É isso aí, valeu Júria Eu sou te adoro Hein galera, vocês gostam desse cabra melhor? Valeu, valeu E se é de fora do estado, você manda moto também? Mando, sim, mano Existe uma tramitação, algumas coisas pra mandar moto pra fora do estado Mas a gente conversa, a gente sempre consegue Sempre consegue Tá bom Fechou, bora do senhor Bora, vamos nessa Vamos mostrar aqui Isso aqui é a plantação de moto do seu Jura Aqui ó Plantação de moto do seu Jura Olha quanta moto plantada Plantou já há 25 anos, 30 anos Quantos anos você plantou? Me permita uma coisa aqui Fale aí Eu tô aqui, rapaz, com um motor de 50 de 82 anos E que moto que o senhor tem? Me conte aí, aquela super esportiva ali É uma F650 O senhor chegou tirando onda Que idade que o senhor tem? 82 Olha que coisa linda Eu vou mostrar pra vocês a moto dele 82 anos Ah, mas eu tô arrepiado 82 anos andando de moto Eu sou freguer dele desde quando ele vendia barco É nem tempo isso E o senhor pilota desde que idade? Desde 63 Parabéns Muito obrigado O nome do senhor? Volta Seu Volta Depois eu vou mostrar a moto do seu Volta pra vocês Se vocês pensarem que é brincadeira Ele chegou aqui pilotando Brincadeira? 82 anos, rapaz Com essa saúde Andando de moto Que feliz Andar de moto É bota Rapaz, chega com o caralho daqui Eu tô com lágrimas nos olhos Eu tô emocionado De ver uma pessoa de 82 anos Andando de moto Passeando por ti Dá suzuki, tudo bem Eu podia ser qualquer outra máquina Mas dá suzuki, pô Mas dá suzuki, rapaz Eu quero com 80 anos, 82 anos Estar andando de moto Eu preciso andar de moto Seu Volta, parabéns Eu vou mostrar sua moto já já Ele veio pilotando mesmo, galera Não é brincadeira não Galera, se eu jurar Quantos anos o senhor fez essa plantação aqui toda de moto? Há quantos anos atrás o senhor começou essa plantação? Eu tô com a suzuki Há 26 anos Depois que ele deixou de vender os barcos 26 anos essa plantação aqui E tá colhendo tudo isso aqui Parabéns, hein, seu Jura? Hoje assim, Chico Eu falo sempre assim Eu sou motociclista, rapaz Eu ando de moto todo dia A turma tá aqui e sabe que eu ando de moto Quando eu não vou pra casa e volto de moto Que até tá menos frequente Eu saio de moto Eu saio de moto pra testar as motos aqui Pra andar na moto Com uma flor de luz O carro da oficina precisa Ele tá ocupado, tá também Ele tá minando essa flor Mas a gente tem que testar uma moto Às vezes tá com a joadinha de merente O grilozinho Às vezes o grilo é do cliquente Não é nem da moto Mas a gente tem que andar na moto Tem que testar Tem que prestar um bom atendimento Mas assim, eu me sinto bem Olha, tem uma coisa assim Um médico amigo meu, um cardiologista Ele diz assim Pra você andar de moto Você tem que ter o equilíbrio Das duas horas O equilíbrio ali do horizontal Você sentando na moto Você começando a andar Você tem um equilíbrio emocional E você tendo com esse equilíbrio emocional Você começa a sentir um bem-estar A se sentir bem Então se tem um pouco de lógica Você diz assim Eu sentei, comecei o equilíbrio Comecei a acelerar Você mentalmente Você começa a se sentir bem E isso é que a gente sente Se sentir bem Às vezes a mulher da gente Um cliente chega na estrada Cara, você tá viajando de moto Eu tô Mas a gente tá Porque a gente gosta de andar de moto A gente se sente bem em andar de moto Não tá ali pela economia É muito isso É gostoso A sensação de liberdade A sensação de liberdade Você acelerar Você deitar na chuva Você deitar na chuva Você deitar na chuva Sem pisar Sem pisar E olha, eu sou testemunha Porque quando eu era criança Eu morava na mesma Eu morava no prédio do lado do Jura E eu criança Eu via esse cabra aqui Um de metro cacetado Quase dois metros de altura Numa outra marca Que você tinha a moto esportiva De outra marca Que eu lembro Você teve várias Ele já falou Ele entregou Mas você tinha E você tinha a moto esportiva Não Há muitos anos atrás Meu pai foi a concessionária de moto Yamaha Então eu tenho até uma grande Assim, sentimento no coração Que a marca Yamaha É uma marca que já me marcou Porque meu pai vendia Yamaha Meu pai era a concessionária de carro Volkswagen Naquela época Eu tinha a autobasa Que vendia Yamaha E Caribeiro Que vendia Honda Então assim Eu fui de 1972 Isso há muito tempo Para vocês Então eu vendia a moto Yamaha E engraçado é que eu ia tatuar O nome Yamaha no peito E ainda bem que não fez isso Mas eu via você chegando De moto esportiva Quando eu era moleque Anos 80 isso aí E ele chegava lá De sunguete De sunguinha E chegava aqui Eu pilotava na Aldina É isso mesmo O tempo mudaram né A legislação O trânsito A segurança mudou também Como tudo Mas de capacete Tudo mais Mas beleza Mas eu via Eu via jura Eu tenho muita gente De moto na minha vida Eu tenho uma ligação Com motocicleta Existem dependentes Químicos hoje aí E eu sou dependente De motocicleta Não na parte comercial Mas dependente Onde eu estou Tem que ter uma moto De um de mim Todo mundo que está assistindo É assim também É Eu gosto Eu tenho uma casa de praia E assim Lá eu tenho uma moto Às vezes eu chego lá Não ando Mas eu quero a moto Aí tem uma época Que eu estava veraneando na ilha Eu deixei uma moto lá na ilha Quando eu chegava lá Sábado e domingo Tinha uma moto lá Então é como se fosse Um vírgula E seus netos também estão assim? Não Tem alguns que gostam Outros que os pais Não deixam andar Eu respeito Mas assim E a gente sabe Que moto é perigoso Tem que ter cuidado Tem que ter confiança Embora seja coisa gostosa de andar Uma coisa prática Mas tem que ter muito cuidado A gente sabe que é perigoso Simbora Simbora que já Estamos no horário aqui Pegando o canal de Chico Aí Pongando Se eu não ver mais vocês Parando Estamos aqui Agradeço a vocês Esse ano Esse ano de sucesso Que a Suzuki Guimarãe Moto Junto com a Líder Moto Teve Junto com toda a equipe É um ano que nós Depois de fazer questão Tipo de educação Primeira mão no seu canal Assim A classificação Nossa Na Suzuki A gente deve estar Se Deus quiser Entre os três primeiros Do Brasil Como sempre Como sempre Mais um ano Eu estava hoje falando Ali com o pessoal Que eu estou me sentindo Assim aliviado Aquela sensação De dever cumprido De ter conseguido Sobreviver a uma crise Mais um ano De ter lutado De estar com saúde De estar comigo De estar com colaboradores Na loja Porque não é fácil não Irmão Você vender hoje Você trabalhar com público Vender motocicleta Para quem entra aqui Chico É só alegria É só você ver Uma loja cheia de moto Mas tem muitos problemas No dia a dia Como qualquer coisa tem Com o seu trabalho Na sua empresa Você que está assistindo Também tem Então assim Você ter mais um ano Você conquistar Mais um ano De sucesso Você se destacar No Brasil Como eu E minha equipe Aqui está se destacando Poxa gente Isso é muito bacana E vocês também Vocês do canal do Chico Me ajudam bastante Já vive E todo mundo gosta Muito de vocês Dezenas Centenas de pessoas Chegam aqui Eu vi o Chico Falando sobre você Quase todo dia Aparece Quase todo dia Vi o Chico Falando sobre você Vi o Chico Falando sobre o produto Se o Chico falou O Chico é idoneo O Chico tem idoneidade Para dizer que é bom Que é ruim E ele tem liberdade Para isso Eu já disse a ele No dia que você não gostar Publica que você não gostou Tenho mesmo Para que você não gostou Tenho mesmo Está em liberdade Para isso Não vou jamais Dizer a Chico Orientar Induzir a ele A isso Nunca Quero que você seja O que você está sendo Inclusive eu digo Ele ainda disse Que eu sou polêmico Polêmico Eu ia falar disso Para de ser polêmico Eu te vou parar não Eu disse isso mesmo Mas assim É um canal Verdadeiro É um canal Que diz a verdade Pelo menos comigo Eu tenho certeza Que com os outros também Ele é honesto E sincero E no dia No dia que você falar Alguma coisa Eu vou tentar mudar Ou consertar o produto Ou tentar melhorar Ou atender melhor Porque eu sei Que você é verdadeiro Valeu Jura A gente acabou descobrindo Que Jura é chuchu lover É amante de picolé de chuchu E amarra Rapaz Eu chamo a amar De picolé de chuchu Eu não sou Eu vi Eu vi hoje Então você é um chuchu lover Não não sou chuchu lover Eu hoje Pelo amor de Deus A Suzuki Tem um cara da Suzuki Lá que vai ver Ele assiste Ele assiste Deixa eu mandar um beijo Para o João Toledo Beijo João Toledo João Toledo Joãozinho Toledo Joãozinho Beijão 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 Eu não sei que ele quero não Eu vendi a amar Há muito tempo A Suzuki Acho que o João sabe disso Eu vendi a amar Há muito tempo E eu tenho um sentimento De poder amar Embora hoje Minha vida Você está 26 anos Vendendo Suzuki É muito tempo Vamos nós Vamos mostrar essa plantação aqui Obrigado Jura Valeu E sim Simbora aqui Que massa Que legal Legal ouvir Esse depoimento do Jura O papo é de motocicleta Para motocicleta Todo mundo aqui Anda de moto A galera A galera Quando vê isso aqui Deixa eu até bater uma foto O Jura vai bater Vai entrar até na foto Mas quando Quando o povo vê Esse salão aqui Que vai aumentar A gente vai Vai tirar aquela parte Ele vai ficar maior A gente está com o projeto já O pessoal já veio Já tirou as medidas Tudo direitinho A gente vai aproveitar Vai diminuir um pouco A boutique Porque realmente Ela está muito grande Então fica até Que afasada e feia Para você mostrar os produtos Então a gente vai E diminuir um pouco A boutique Para a gente Acondicionar mais motos Semi novas Para ter mais facilidade Para mostrar o público E até mesmo Ele não gosta Mas eu espalhar as motos Mais aqui no salão Mas toda vez que eu espalho Ele me aparece com mais 15 Então aí Você vê como são as coisas O senhor fica à vontade Mostra o que você quer mostrar Ó Daquela última vez Que a gente esteve aqui Vendemos quais? Diga aí Vendemos 4 motos aqui A BMW A 500X Uma CBR 500R Que também que tinha Uma CB300 Aquela que eu falei A você Que estava zerada É mesmo Vendeu Rapaz Você vê Eu Vai embora A gente conseguiu vender A C-Bomba Que não é bomba Essa estava zerada Não é bomba não Essa estava boa Essa da série de 2015 Vendeu Vendeu quanto? Vendeu por quanto? Vendeu por aquele mesmo valor Que a gente estava pedindo Você não lembrou? 14 Ela estava Não 10 Foi 10 e 500 10 e 500 Foi 10 e 500 Legal viu Vamos mostrar aqui Vamos mostrar Que vai ficar bem Caralho Tem uma moto aqui Que é de um cliente nosso Ele botou para vender Não que a moto tenha dado nenhum problema Mas é um problema particular Que surgiu na família dele Ele financiou essa moto Em 48 vezes Ah tá Vamos chegar pertinho aqui Vamos lá É a 750 A SX-S750A Ele deu de entrada 9 mil E financiou o restante em 48 vezes de 954 Certo Ele está pedindo 5 mil Em vez do Renault que ele deu de entrada Está pedindo 5 mil de entrada E a pessoa assumir as prestações Ele vai ficar 40 Ele como ele já pagou uma Vai ficar 47 de 954 É uma moto zero Ela só tem mil quilômetros rodados Beleza Ele está vendendo Não por problema motocicleta Mas um problema particular de família Certo 5 mil de entrada E assume as prestações 47 de 954 E é zero Aí é pegar Ramos não esquece de mim não Tá aí Tá fazendo conta aí Faz as contas aí Não esquece de mim não Tem outra aqui Que eu acho Que é uma motinha Que é o que eu falo Que eu gosto muito dessa moto também É essa R3 azul Ela particularmente Está totalmente equipada Certo Você vê ela Detalhes É uma motocicleta Que ele mandou plantar Com os detalhes da moto de competição Sim Ela está toda zeradinha Amortecedor de direção Tampa de alumínio Para o fluido de freio Manete esportiva Os pesos também de alumínio Slider Tampa do óleo Em alumínio Você vê que ele é bem Bom Botou o compartimento do fluido de freio traseiro O paralume interno da roda traseira A faixa da roda Eliminador de plata Muitos detalhes Ainda tem o monoposto Está guardado Eu vou até trocar Botou o monoposto Para ela ficar mais bonita ainda E todas as peças originais guardadas Tudo zerado Quanto? Cara a gente está pedindo Nessa moto 17500 Ela é 2015-16 Mas pense numa moto zero Quantos quilômetros rodados? Essa moto está com 11 mil rodados 11 não 12 mil rodados Perdão 12 mil rodados Você percebeu Quantos comentários Do pessoal de outros estados Dizendo que estava barato aqui? É porque realmente Se a pessoa for para garimpar Pesquisar no Brasil inteiro Você vai ver que há uma diferença De preço lá No sul por exemplo Tem o pessoal Você vai para São Paulo Vai para Rio Grande do Sul Para o lado de lá Os preços são bem mais altos Do que os preços da gente Então vamos fazer o seguinte A gente tem Eu O canal Chico Sepúlveda Eu tenho uma parceria com a Transcar Você até me ligou né O Lucinho me ligou Para perguntar Então se você é de outro estado Liga Fala com o Lucinho Tá E a gente vai tentar viabilizar O envio da moto Pela Transcar A gente negocia Vê o melhor preço Que eles podem fazer E a Transcar faz desconto Para inscrito meu Não Eu vou colocar aqui embaixo Vai ter o celular do Lúcio Que eu não coloquei da outra vez Mas eu vou colocar agora E vou colocar embaixo Do celular do Lúcio Que é o WhatsApp também né Lucinho É o WhatsApp também Eu vou colocar O número da Transcar Vocês vão ligar para a Transcar Vão fazer a cotação E vão dizer que são Eu sou inscrito De Chico Sepúlveda Galera Seguinte Vale Tem jogo Ah mas eu vou pagar Mil reais a mais Galera Isso aqui é uma moto Que você não vai achar Em outro lugar No estado de conservação E no preço E com todos os peças originais E ainda dá para financiar Claro Lógico Dá para financiar Entrada mínima de 20% Vai sair baratinho 17 e 500 17 e 500 Show Show de bola E a moto está linda mesmo Está bem arrumada Bem conservada E bem cuidada Diga-se de passagem E ela está toda revisada Me entregou pronta a moto Caramba E o cara está felicíssimo Com a moto E não foi Ele simplesmente pegou uma zero Pegou uma outra moto Pegou uma Vestron 650 É isso Então galera Não tem É porque o cara fez um upgrade Ele subiu de cilindrada É isso Muitas motos Que o pessoal deixa aqui É negócio Por isso que eu pergunto para o Lúcio É moto da casa Ou é moto consignada Exato Essa é nossa É quando ele fala Essa é nossa É porque foi troca Ele deixou a moto E pegou uma moto zero E recebeu outra de entrada Sim Entendeu Aqui eu tenho uma moto Que é consignada De um amigo nosso Que naquela imagem passada Ela estava para 42 mil Ele baixou a moto Para 39,900 Foi a que você falou E depois fez o Não Foi a BMW Foi a BMW A BMW Rapidinho Antes de a gente falar dessa A BMW foi uma situação Bem legal Porque foi um amigo Do meu amigo Antônio Rodrigo Ele viu Ficou doido Ele viu o vídeo Ficou louco E já ligou para cá Eu tive duas pessoas Interessadas Querendo vir comprar Essa mesma moto E a moto estava zero Porque estava zero Incompleto Foi rápido Tipo Três dias depois do vídeo Algo Deu uma semana O cara veio para cá E levou Levou para o interior E está satisfeito Vamos lá Fala dessa aqui Essa aqui 1.880 km rodado 1.800 km rodado É uma motocicleta zerada Na verdade O rapaz está vendendo Porque ele está com outra Vestron também Que ano é essa moto? Essa é 2017-18 Entendeu? Ele baixou de 42 para 39,900 Então é uma moto Mil cilindradas 150 cavalos de propensão Então é uma moto Que vem com controle de tração ABS Ela já está com isolada Em proteção lateral E zerada Vamos lá Vamos fazer uma simulação rápida Aqui Chutando Cabra dá 10 mil de entrada Você vai dar 10 mil de entrada E na verdade E na verdade O correto seria A gente fazer o cálculo Mas não vai sair Uma prestação absurda Mesmo porque Os juros estão começando a cair Vocês estão praticando juros De quanto mais ou menos? Média? Depende muito do banco O que vai variar os juros É a quantidade de parcela Que você quer adquirir E o valor da entrada Que você está dando Como você está dando entrada Por exemplo 10 mil Uma entrada Vamos botar de 10%, 20% Uma entrada mais baixa Você pode pegar uma prestação De mil, mil e quinhentos Até mil e quinhentos É isso que eu queria ouvir Dependendo da quantidade de meses Que você queira adquirir Mas por exemplo Se ele pegar uns 48 meses A prestação vai menos de mil Vai menos de mil E outra coisa A gente não trabalha com leasing A gente trabalha com o CDC Que é melhor Porque você pode adiantar Exatamente Você vai pagar Que está vencendo E pagar a última do carnê E você vai ter um bom deságio Na última do carnê Então tem essa vantagem Ou chega no final do ano Tem o décimo terceiro Ou entra uma comissão Que você não estava esperando E você já adianta seu lado Show Então essa aqui está por 39 mil 39 mil e novecentos Está com mil e oitocentos e oitenta Kilometros rodados 2017 e 18 Show Tem mais algum aqui? Queria mostrar? Das que entraram de usada Não As outras A gente conseguiu ajudar a gente a vender Graças a Deus Tem essas aqui Que ainda são aquelas da outra vez R3 vermelha A CBR Fale rapidinho Só o valor Que a gente já mostrou no outro vídeo Essa CBR aqui é 2016 2016 A gente está pedindo 18 mil nela R3 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 18 mil e? Essa 18 mil Ela é 2016, 2016 E essa? CBR 2014 A gente baixou o preço dela Para 17 mil Eu estava com outra Novinha também 2015 Sim, eu lembro A gente vendeu por 18 Lembro Essa aqui Você sabe a quilometragem? Essa aqui está na faixa de 22 mil quilômetros E essa? Essa aqui está um pouco mais rodada Está na faixa de uns 30 Tá Essa aqui Aí eu vou fazer o seguinte A gente vai vender essa moto Eu vou fazer o test ride nessa moto Não vou conseguir hoje Porque já está fechando a loja Mas Vamos marcar o test ride para essa semana? 15 e 500 A gente vai vender Essa moto aqui eu vou fazer o test ride Porque eu lembro que eu rodei Se não foi nessa Foi numa outra que tinha aqui Que eu me apaixonei pela Z300 Aí veio a minha paixão pela Z300 Que foi exatamente por causa dessa moto Vamos marcar Passou marcar com certeza A velha bequinha Certo Inclusive Essa semana tem gente vindo aqui Até o lado Que segue no canal também Já vi algumas pessoas olhando ela Está quanto ela? Ela estava para 31 A gente baixou para 30 Mas se chegar com 29 aqui A gente vai 29 E o povo ficou doido Falou o preço está bom Então você que mora em outro estado Não tenha medo Venha para cá Ou então compre Entre em contato Tem todas as garantias possíveis A Transcamanda Vale a pena A Bequinha É difícil de achar Por 29 mil reais Quantos quilômetros tem? Essa moto está com 42 mil Onde é que o cabra vai achar? 29 mil reais Uma moto desse ponto 1.300 1.300 E outra coisa Voltando ao que o senhor Guimarães falou Você está conversando de motociclista para motociclista Exatamente Você tem acesso ao dono Você tem acesso a gente Eu sou motociclista Desde que me conheço com gente Comecei a pilotar com 13 anos E até hoje estou em moto Entendeu? Eu sou fã de moto Gosto de moto E é aquele negócio Entrou na veia da gente Então como o outro por aí se droga A gente se droga Em cima da moto A gente gosta de andar Exatamente Agora outra coisa Que vocês sempre falam Garantia de câmbio e motor Garantia de câmbio e motor 3 mil quilômetros Ou 3 meses Exatamente Essa ninjinha também É a ninjinha 300 Está muito bem cuidada também Ela é de 2015 Está com 43 mil rodadas Ela está para 14.500 Show O que mais a gente tem aqui? Ah, deixa eu mostrar isso aqui Tem essa Chegou essa CB Também CB650F Chegou quando? Recente, né? Foi essa semana O Maurício recebeu uma troca Ela é de 2014 Essa moto está para 26 26 e 500 26 e 500 Quantos quilômetros? A quilometragem Eu vou pegar ali É porque é novinha Não, deixa Então deixa Eu não gravei ainda Quem tiver dúvida Manda o WhatsApp para o Lúcio É porque chegou agora, tá pessoal? Chegou agora A gente botou para dentro Caramba, está linda, viu? Fez a revisão Todas as motos que vocês recebem Vocês revisam, né? Na verdade a gente revisa na venda Ah, entendi Para ela não ficar parada aqui Quando o cara vai sair Então a gente revisa ela Bota no manual Ah, legal Escrito, sabe? Entendi Antes de entregar E essa aqui que muita gente Também ficou interessada Teneré completa Essa aqui a gente está vendendo Ela para 14 e 500 2017 e 18 É aquela moto Que está um pouco mais rodada Mas é para rodagem de estrada Estrada e de viagem Exato Certo Então a gente está com ela aqui Que vem com o GPS Vem completa 14 e 500 14 e 500 14 e 500 Você tem outra também Ah, deixa eu falar Peraí A galera brigou comigo Porque eu não mostrei as custos A galera ficou muito chateada comigo Ah, ô Chicão Você não mostrou as custos, Chicão Pô, está aí, ó Pronto Ninguém vai brigar mais com a gente Não tem preconceito com as custos, não E hoje tem as duas folhas Pronto Essa é a 1.800 Todas hoje Caraca Vamos lá Essa é a voz de 2014-15 Perdão, 15-16 E essa é a voz de 2018-19 Caraca, bicho É uma jamanta, viu Vamos lá Preço, qual Essa está para 55 mil Está com 1.900 quilômetros 1.900 Que ano é? 2.018-19 Está pedindo 55 mil Ela é linda 1.800 cilindrados Isso aqui é um monstro, né Para quem gosta de Olha esse painel, galera Olha esse painel 55 mil? 55 mil Eu nunca rodei num trem desse Uma montão Toda a redução E essa aqui 2.000 Essa é a 1.800 também 2015-16 Está com 7 mil rodado Está para 42.500 Não mudou nada, né Tipo Não, o que muda na verdade São os dois modelos Aqui é uma voz Normal Ali é a voz R O que muda Que você vai ver Que ele não tem Essa carinagem frontal Na outra O farol é o farol Mais ovalizado E o painel Se desloca Para a mesa Entendeu? Tá, entendi Essa aqui o painel Vai mais para cima E a de lá tem As duas são muito bonitas Tá, só recapitulando Eu sempre faço isso Preço dessa 55 mil E essa? 42.500 Elas financiam? Ela financiam? Todas duas Tá Show de bola Então tá aí As customs Que a gente tem aqui Você tem mais uma Ateneira lá fora Você sabe qual é o preço? Não sei ainda Essa Ateneira entrou ontem Entrou ontem? Mas a gente pode mostrar também Vamos lá Tem mais alguma Para mostrar aqui dentro? Da esquerda Ah, entrou essa aqui Essa entrou ontem A GSX-S750 Essa moto é 2017-18 Essa motocicleta Tá para 31 mil 31 mil Desculpa passar na frente aí Não, tranquilo 31 mil E a quilometragem dela Tá baixa também Ela não é 17-18 31 mil É Eu tô vendo aí Com Guimarães A gente tá Tá bom preço, hein? Tá bom Inclusive Segunda-feira Eu tô anunciando No LX E se não correr Vende Vende Não, mas o povo Já vai ver aqui Eu vou ver se eu já coloco Logo antes de você Colocar na LX O povo vai ver aqui Já vai ficar doido Então você do Brasil inteiro Entre contar 31 mil, cara Uma moto 2017-18 É a 750 Ainda tô com aquela SV 650 Equipadinha com 8 mil rodados 8 mil rodados, galera Completa Inclusive quando Quando eu vim pra cá Pra pegar a minha Eles me mostraram Essa aqui Tá muito nova Tá muito nova A SV tá muito nova E essa Vestron 650 Também Essa já é um pouquinho Mas Ela é 14 e 15 Tá, eu tô mostrando A Vestron Mas é essa aqui A SV SV 650 Essa aqui Essa aqui 8 mil quilômetros 2018-19 Certo Tá quanto? 2018-19 Ela tá pra 24 e 500 24 e 500 E essa aqui E essa aqui E essa Vestron? Essa Vestron É 2014-15 Ela tá na faixa De quilometragem De 30 mil quilômetros E ela tá pra 26 e 500 Show de bola Show de bola Tem alguma coisa Pra mostrar Aqui são as zero, né? Aqui são as Countdown 300 A cinza é zero A branquinha é uma semi nova Essa já tá vendida também Vendeu já, né? Já Vendeu por quanto? Essa a gente fechou Ela por 19 mil Já transferida E a zero tá quanto? A zero tá saindo por 23,900 Com emplacamento também E aí é o que é legal, né? Emplacamento E todos os impostos pagam Já sai daqui Com tudo pronto Show de bola Mandando Bonitinho E no curtir Só que só no podcast Não vai ser assim Vamos mostrar a última moto aqui? Seu Rando já tá pronto Pra ir embora Chefe Aquela tenere aqui Entrou Cadê ela? Não sabe ainda não? Não tem problema Se não souber A galera só mostra a moto mesmo Aqui Só vamos mostrar a moto E a galera que tiver interessada Entre em contato Essa moto tá entrando Na verdade Ela entrou ontem Só que a gente ainda Não deu tempo de jogar pra Z Que não sabe o ano também, né? Não Dá pra ver aí do lado, eu acho Ela tá bem novinha e completa Tá bem novinha mesmo E se você tem uma moto também Quer trazer pra cá Pra pegar uma moto zero Traz pra cá, tá? Tem negócio Tem jogo Jura tá aí Os meninos estão aí E a gente faz negócio aí Fazemos qualquer negócio Eu vou lhe dever A galera pergunta Então galera Se vocês quiserem saber o preço dessa aqui Entre em contato com o Lúcio Tá bom, Lúcio? Obrigado Eu sempre chego aqui Já no finalzinho do expediente Pra gente poder aproveitar E vocês atenderem Não, massa Pra variar Vem bagunçar aqui Fala aí o seu whatsapp Meu whatsapp Meu número direto é o 719-8407-6680 Show Certo E gostaria de agradecer Como o senhor Guimarães falou também A todos Nossos clientes E futuros clientes Pessoal que lhe segue Eu sei que é essa pessoa chata Que ninguém gosta Insuportável Insuportável Mas, pô, cara Gente boa demais Boas festas pra todo mundo Que vem um 2020 Com muita paz Alegria Saúde E Didi no bolso, né? Porque sem Didi Vocês não vêm comprar moto comigo, né? Então, por favor Venham pra cá Meu irmão Mais uma vez Obrigado E vamos pra frente Que vem um 2020 Valeu, pessoal Aqui ainda tem mais plantação Aqui fora, viu? Um beijo, pessoal Valeu